O grande conflito chegou ao seu fim. Pecado e pecadores não existem mais. O universo inteiro está purificado. Uma única pulsação de harmonia e felicidade palpita através da vasta criação daquele que criou as coisas que fluem à vida, luz, alegria, através de todos os domínios do espaço sem fim. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua desassombrada beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Esta talvez seja a mais acalentadora promessa que nos foi deixado. Está em João 14, 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, disse Jesus, crede também em mim, pois na casa de meu pai já há muitas moradas, ou seja, já estão prontas, pois se não tivessem prontas, eu diria, vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Esta é uma das acalentadoras promessas para aqueles que creem na segunda vinda de Jesus e para nos resgatar deste mundo cruel de pecados. No entanto, para desfutarmos desta promessa maravilhosa, temos uma obra importante a fazer ainda aqui nesse planeta. E uma das mais especiais seria colocar o livro A Grande Controversa ou O Grande Conflito nos lares de cada pessoa. A irmã White fala que esse livro, no alto clamor, no comportor evangelista, na página 125 a 28, ela fala muito sobre o grande conflito. Ela fala que cada lar deveria ter um grande conflito e que no alto clamor as pessoas vão pegar esse livro e vão entender as verdades a partir dele. Ela também fala nesses capítulos que a última mensagem de advertência a ser dada no mundo encontra-se no livro A Grande Controvérsia. É por isso que aqui no IAG nós temos batalhado duro para que isto venha a ser uma realidade. Agora nós estamos com o projeto Impacto Alto Clamor, que vai ser realizado em dezembro. O objetivo é que você, na sua cidade, na sua região, no seu estado, adquira o máximo possível de livros e distribua para as pessoas. Nós estamos passando esse livro a um preço inacreditável, de R$ 7,90. Um grande conflito completo. Esse é a capa dura, é o broxúria que a gente está passando a R$ 7,90. É menos que preço de custo, para vocês terem uma ideia. Então o objetivo, meus irmãos, longe está de ganhar dinheiro, porque se fosse a gente não ia passar praticamente o livro abaixo do preço de custo. Mas Deus tem nos abençoado e a gente quer abençoar também a causa com esse material. Então o que vocês podem fazer? Reúnam-se entre si, vejam outras pessoas que queiram materiais, porque se vocês pedirem uma quantidade maior, acima de R$ 1.500 ou R$ 2.000 livros, dependendo do estado, a gente pode levar na nossa van. E aí vocês só custeiam combustível. Fica muito mais em conta do que mandar por transportadora e correio nem se fala, que está muito caro. Então juntem-se entre famílias, entre amigos e façam seus pedidos. Na verdade não dá para esperar que só um faça a obra. É necessário que haja uma interação, uma união de forças. E que oportunidade nós estamos tendo. Eu acredito que se o IAG parar de publicar esse livro nesse valor, vai ser um atraso muito grande na obra. Uma vez que o livro Grande Conflito vai ser importante nas cenas finais agora. Então façam contato conosco. Este valor de R$ 7,90 é para quem pede acima de 20 unidades, tá? Então tem que ser no mínimo 20 unidades para sair a R$ 7,90. Faça contato, está aqui o telefone de vendas nosso, o telefone oficial. E faça o seu pedido. E vamos nos unir nesse alto clamor. Pois acreditamos que o alto clamor da mensagem do terceiro anjo já começou. E precisamos trabalhar enquanto é dia. Pois a noite vem e não podemos trabalhar mais. Peço que se vocês puderem compartilhar esse vídeo, seria maravilhoso. Para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. E maior número de pessoas comprem, adquiram esses livros e abençoem outras pessoas. Agradeço pelo carinho e até o nosso próximo encontro.